Em Bruxelas continua a caça ao homem pelo alegado terrorista à direita nesta foto ao terceiro homem a participar nos atentados no aeroporto ainda não identificado e que não se fez explodir ao contrário dos outros dois que terão morrido nos ataques. Quanto à bomba no metro, os meios de comunicação belgas falam agora de um possível segundo implicado, o que leva para cinco o número de participantes dos quais três se fizeram explodir e dois podem continuar a monte. Os bombistas do aeroporto serão Ibrahim El-Bakrawi, um de dois irmãos que participaram nos ataques, o outro Khalid fez-se explodir no metro e Najim Lashrawi, que segundo as autoridades terá sido o fabricante das bombas. Um dos dois irmãos tinha sido deportado da Turquia para a Europa há cerca de um ano depois de ter tentado entrar na Síria. Esta quinta-feira, Salah Abdeslam, suspeito de ter participado nos atentados de Paris a 13 de novembro, tem a primeira audiência no tribunal, depois de ter sido detido na semana passada. Diz que soube pela comunicação social, como toda a gente, dos atentados de Bruxelas.